Fala cheeeef, Petrus aqui trazendo a continuação da série de Inside para vocês no canal, onde no último episódio aqui estávamos tentando fugir da sereia do mal, não sei o que eu preciso fazer, vamos tentar descobrir nesse capítulo aqui de hoje, e se possível tentar sobreviver aqui ou passar sem morrer tantas vezes. Espero que sejam gostando da série, vamos ver como vai suceder esse capítulo, e deixem aí o like já de praxe para dar aquela ajudada no canal, fechou? Então, vamos lá galera. Ó, então atraí o bicho ali, vamos ver se isso vai ser o suficiente para dar espaço para eu ativar aqui. Vai ser. Ah, agora tudo fez sentido? Tô ficando bom nesse jogo aqui, hein. Tô ficando bom nesse jogo aqui. E ele não desiste, ele é brasileiro, ele é perseverante, e não desiste nunca. Vou precisar entrar lá de mesmo, sério. Nada, menino, nada. Não vai dar. Não deu. Vai pra esquerda. Não, 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 não. não valeu não, pera ai ah, mas para que lado eu tenho que ir? não, isso ai não valeu não não vai dar espaço acho que eu já sei para abrir e fechar a porta quer ver? não deu tem que abrir mais vamos tentar fazer diferente acho que assim dá para eu passar fechar a porta e passar vamos ver ai sim ai sim ops uai e isso aqui? pode isso? acho que não pode não não vai 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 nãozos não só Amém. 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 Não sei o que foi que aconteceu, mas tem um bichão doido aqui, hein? Ó. Agora eu tenho fôlego infinito. Ah, igual tinha os pintinhos para me ajudar antes, agora são os peixes. Então, temos a natureza a nosso favor aqui. Temos alguém afogado ali. Vou ter que subir tudo isso que eu afundei, mas é a sereia lá. Não sei o que eu afundei. Ah. Amém. 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 Ops. Vai ralar o pé, hein. Ops. 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 Falhamos miseravelmente. Ah, não vai dar. Tem que ir junto com a luz. Ops. 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 A sereia, quer ver? Ah, não. Estava aqui agora. Ah, tá. Entendi. Vou fechar essa porta para eu poder passar lá em cima. Só que se eu vier para cá e aí, o que acontece? E se eu cair? Tá bom. Não tem como levar isso para nenhum outro lugar. Vamos dar a volta, então. Tchau. 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 Amém. E agora, temos um interruptor aqui em cima. Bom, a porta está fechada agora. Tá bom, isso não me leva a lugar algum, não tem nenhum outro item aqui para frente, nada para agarrar, puxar ou empurrar. Provavelmente precisarei dar alguma volta aqui e repetir as coisas lá embaixo, mas isso eu trago no próximo capítulo. Fechou, galera? Muito obrigado para quem chegou até aqui, para quem está apoiando o trabalho do canal e agradeço a presença de todos vocês. Deixem aí nos comentários, por favor, se estão curtindo ou não da série e o que estão achando. Fechou? Então vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou e aquele abraço!